Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu resolvi mostrar aqui para vocês essas sementinhas. Eu tenho uma fruta aqui, essa daqui é a temoia, parente aqui da pinha, deve ter um cruzamento aqui de semente. Gente, essa semente aqui é da pinha. Eu esqueci de mostrar, mas eu resolvi mostrar depois para vocês verem a diferença que é a casca da pinha. Ela é assim, mais miudinha, a pinha é uma fruta menorzinha e ela é diferente, pouca casquinha. Olha a diferença dessa casca aqui para aquela lá. Essa daqui a casca é um pouco mais lisa, tem algumas pontinhas, mas ela parece um pouco, uma mistura de biribá, assim. A pinha já é assim, pequenininha, quando ela madura ela fica bem molinha, quebrando aqui essas casquinhas. E a gente comeu ela ontem, eu esqueci de mostrar, aí eu resolvi mostrar para vocês que eu quero plantar essas sementes. Tem bastante sementes, essa aqui é tudo de uma pinhazinha só e eu vou mostrar essa daqui cortada, que essa aqui só que não vou cortar agora porque ela ainda está um pouco verde. Tem que esperar mais um dia ou dois para abrir ela, tá bom? Tchau. 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 Vamos fazer aqui as mudinhas, vamos colocar para nascer aqui as mudinhas da temoia. Vou colocar algumas sementes de caju amarelo também para nascer. Aqui eu tenho 7 sementes de caju amarelo. Tenho 3 grãozinhos de milho aqui que está aqui no meio. Vamos colocar também para nascer na nossa bandeja aqui. Gente, essa bandeja aqui, ela é 162 mudas de 35 ml. Deixa eu conferir aqui, acho que é isso mesmo. É de 31 ml. Gente, como eu não tenho substrato suficiente aqui para colocar ali na bandeja, eu peguei um pouco de areia. O restinho do substrato que eu tenho e eu vou colocar um pouco de pó de casca de ovo. De pó de café com casca de ovo e um pouco de pau podre. Então pessoal, como eu não tenho bastante substrato, vou fazer uma mistura aqui. Aqui eu tenho o pó da casca de ovo e pó de café. Isso aqui, gente, já está no canal. Essa receitinha aqui está no canal já. Quem quiser ver como faz, é só dar uma olhadinha lá, procurar como aproveitar a casca de ovo e o pó de café. Então a gente vai fazer uma mistura aqui para fazer o nosso substrato. Só que eu vou colocar um pouco de areia. Então, gente, vale a pena você guardar ó de café, a casca do ovo, para você estar fazendo em casa o seu substrato. E esse aqui é um substrato orgânico. Tá, gente? Aqui eu tenho um pouco de estirco de galinha. Vamos fazer uma mistura boa aqui para as nossas lojas já nascer com aquele vigor e com aquele crescimento bem legal. Misturar bem. Vou pegar ali e ter um pouquinho de pó podre também. Vamos colocar aqui para fazer o nosso substrato torzeiro. Deixa eu ir ali buscar. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês, ó, que eu tenho aqui o pó podre. Ó, isso aqui, gente, foi pego no sítio. Quando eu fui no sítio, tinha uma madeira bem fofa lá, assim, bem decompondo mesmo. Olha o que que eu fiz. Eu fui lá e peguei para a gente estar utilizando em casa. Aí eu trouxe para a gente estar colocando nas plantas. Bom, pessoal, aqui, ó, só fazer essa mistura. Aí a pessoa quiser passar na peneira para tirar esse grão maior aqui, essas pelotas maiores, pode passar na peneira. Para ficar bem fofinho ali a mistura, né? Olha, gente, como fica. Tem umas pedrinhas no meio, tá, para tirar. Vou colocar mais casca de ouro aqui. Bom, pessoal, agora eu vou colocar a terra aqui. Para a gente fazer a nossa mistura. Pessoal, eu vou começar a plantar, para depois eu molhar. Aí eu peguei um paletinho de picolé, coloquei o nome da fruta, a data que eu estou fazendo. Coloquei da temoia e da pinha. Então, eu vou fazer um lado, eu vou fazer a da pinha, o outro da temoia. Então, vamos começar pela temoia. Vou colocar a isquietinha do lado. Gente, eu ainda não sei nem quantas também tem aqui, mas eu vou colocar elas aqui e aperto com o dedo. Deu a diminuir, ele não pegou aí? Não. Estou gravando aqui. E depois a gente troca um pouquinho de terra nessas que está faltando. Gente, vai ter bastante mudinha. Espero que elas todas nascem. Você vai tirar o presta, está murcho. Mãe, vai ter muito tempo. Sobrou essa aqui, tá meio feinha, mas vou colocar ela aqui. Ó, então deu quatro carreiras, mais três sementinhas aqui, agora eu vou fechar ela aqui. Uma pedrinha aqui, vou colocar um pouquinho de terra nessa força. Agora do outro lado, eu vou plantar a pinha. Então, gente, aqui eu vou colocar também a etiqueta da pinha. Então, gente, aqui eu vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar aqui. Gente, a pinha tem mais semente do que a outra. Essa daqui eu já tô dando a quinta carreira. E aí Olha, a pinha deu mais sementinha do que a temoia. Eu vou aproveitar e enterrar esses grãozinhos de milho aqui, onde faltou a semente. Deixa eu fazer isso aqui. Pessoal, então é isso. Eu já terminei de quinta as sementinhas. Agora eu vou cobrir elas. Agora eu vou cobrir elas. Um pouco de substrato aqui. E agora eu vou colocar a semente do caju. Aqui eu vou colocar a semente do caju. Não cabe semente do caju aqui. Não cabe não semente do caju. Bom, a semente do caju não cabe na vandeira. Eu vou ter que fazer ela em outro lugar. Essa semente é muito grande. Então agora chegou a hora de regar. Bom, as sementinhas já foram enterradas. Agora essas aqui não cabem ali na vandeira. Porque são semente grandes. Vou ter que colocar em outro lugar. Pessoal, depois que eu coloquei aqui a semente da temoia. Vou regar. Deixar ela na meia sombra, né? Que pega um pouco de sol e sombra. Bom, gente. As pesquisas que eu fiz aqui no YouTube falam que vai demorar um mês 35 dias para nascer essa semente. Mas eu não sei em qual região, né? Gente, eu estou aqui no Norte. É em Rondônia. E vou colocar para nascer essa semente. Então a partir de hoje a gente vai contar quantos dias vai demorar para nascer essa semente. E eu volto a fazer outro vídeo para mostrar para vocês quando elas tiverem germinada. E a pinha fala de 35 dias para nascer. Então elas estão entre assim a mesma data, né? 30 e 35 dias. Então vamos ver qual vai nascer primeiro. Coloquei no mesmo dia. Vocês estão vendo, né? Depois quando nascer a gente volta a fazer outro vídeo para vocês verem. Tá bom, gente? Agora vou regar elas. Pessoal, vim dar uma molhadinha. Aí vim dar uma molhadinha agora. Coloquei ela aqui onde bate um pouco de sombra, um pouco de sol. Molhar bem agora para poder ficar úmida, né? E agora vamos fazer isso pelo menos duas vezes ao dia. Se durante o meio dia estiver muito seco, é bom vir aqui e jogar um pouco de água. Pessoal, como a semente do caju é grande e não cabe lá naquela bandeja, eu vou usar copinhos assim, ó. Copinhos de iogurte natural. Qualquer copinho que você tiver. Tem uma semente dentro desse. Aí com a faca mesmo eu faço uns furinhos aqui dentro. Para ele ter a drenagem, né? D'água. Só fazer o furinho com bastante cuidadinho. Ou você pode também pegar e colocar um cano, né? Um prego para esquentar. Alguma coisa assim. Eu vou furar com bastante cuidado aqui para não machucar a mão. Faz os furinhos com a faca mesmo, se você não tiver alguma coisa para esquentar e furar. Faz com a faca mesmo aí, uns três furos, quatro no fundo. Faz aí uns quatro furinhos no fundo que vai servir para a drenagem d'água, né? Daí você coloca a terra adubada e coloca a sementinha dentro. Pessoal, você pode fazer os furinhos aqui mesmo, ó. Na lateral aqui, ó. Do copinho. Com a faca mesmo. Só para a drenagem d'água. Vou fazer só três porque ele ficou grande. Não vai vazar muita água. E agora eu vou ali encher e colocar a sementinha de caju. Ó pessoal, eu vou tirar um pouco da terra aqui que tá muito cheio. Para a gente colocar a semente. Pessoal, como eu não tenho bastante copinho, eu cortei garrafinhas de refrigerante daquelas pequenas. Vamos colocar agora a semente. Isso aqui é uma terra misturada com esterco de galinha, pau podre e pó de café com casca de ovo. Um pouco de areia. Ó, vou colocar e preencher. Coloquei em todas, ó. E agora eu vou cobrir elas, porque elas são grandes, então elas não cabem na bandeja que eu tenho. Então eu vou cobrir elas agora com um pouco de terra. Aproveitando a pazinha do meu netinho aqui ó, para preencher as sementinhas de terra. Essas de si münникas de terra. Quero que eles podem descartar. Tirando lá em casa, para despAT. Pessoal, eu vou botar aqui. Pessoal, eu vou botar aqui o Senhor complet. Pessoal, eu vou botar aqui no ar março. Vocês vão me sentar. Os mamães ciência de barro de scal, tal vez. Ó, pessoal, já coloquei a terra, né? Agora é só molhar e esperar as nossas sementes germinar. Quando elas voltarem a germinar, quer dizer, quando elas começarem a nascer, eu venho mostrar pra vocês. Então é isso. Agora eu vou levar elas lá no cantinho, que elas vão ficar e eu vou molhar. Gente, eu coloquei eles aqui, agora eu vou regar. Pra poder começar a germinar nossas sementes de caju. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Voltei aqui pra falar das sementinhas que eu coloquei pra nascer, pra germinar, da atemóia e da pinha. Aqui nessas fileiras aqui eu tenho a pinha e aqui eu tenho a atemóia. Fala que leva em torno de 30 dias para nascer. E 35 dias, não sei se é a pinha ou se é a atemóia. Agora eu fiquei na dúvida, é uma das duas. Mas, gente, hoje eu coloquei até a data aqui pra mim acompanhar. 29 de agosto de 2023. Ó, e aqui, ó, hoje é dia 15 de setembro, está aqui, ó, germinando já as sementes. Aqui é a pinha, que vê, tem mais algumas aqui com joelhinho, ó. Já estão ajoelhando. Essas que estão mais rasas, ó, já estão ajoelhando. Tem outra. Aqui tem outra, ó, já apontando joelhinho. Essas aqui são as sementes que ficaram mais rasas, então já dá pra gente acompanhar aqui. E aqui, ó, a atemóia também, ó, já está ajoelhando. Ó, as sementes que ficaram mais rasas, mais rasas, estão andando pra gente ver o joelhinho delas, olha. Algumas, gente, não vai nascer logo, porque eu tive que substituir outra aqui. Porque o lugar que eu coloquei essa bandeja, o rato foi lá à noite. E quando eu voltei no outro dia pra regar, tava só um buraquinho assim, a semente, o rato tinha carregado. Daí, pra garantir aqui a minha semente, eu trouxe aqui, ó, pra cima do tanque. Aonde o rato não vem. Daí, gente, eu sei que aqui eles não vêm. Daí eu tô conseguindo, ó, germinar aqui as minhas sementes. Essas aqui são as atemóia. Eu tô até anotadinha aqui, ó, na paletinha. A temóia. Não é isso, pessoal. Com 17 dias, né, elas já estão assim. Aqui na minha região é muito quente. Estamos aqui em Jipo, Paraná, Rondônia. É muito calor, então as sementes aqui, elas nascem bem mais rápido. Porque lá em Santa Catarina, onde eu estava lá, a semente demora pra nascer por causa do frio, né. E aqui, ó, tá aparecendo os joelhinhos das sementinhas, da pinha, da temóia ali também. Aqui, gente, é uma experiência que eu estou fazendo. Grão de bico, que eu nunca vi um pé de grão de bico, né, e nem nunca pesquisei na internet. Eu pensei, eu vou colocar pra nascer. Eu fui cozinhar o grão de bico pra fazer uma salada. Pensei, vou colocar naquela bandeja, que tá sobrando espaço aqui pelo meio. Daí eu resolvi vir colocar pra nascer o grão de bico. Alguns não nasceram, daí eu vim olhar, eles apodreceram. Não sei se devido a muita umidade, apodreceu. E outros estavam nascendo aqui, o passarinho veio e arrancou. Tinha até um pé de milho que eu coloquei pra nascer também. O passarinho veio e arrancou o milho que nasceu. Não sei como eles não vieram aqui e arrancaram esses dois pezinhos que nasceu de grão de bico. Então, eu tô aqui fazendo uma experiência também com grão de bico. Então, é isso, gente. Daqui uns dias eu volto a mostrar nossas mudinhas de atemóia de pinha pra vocês verem. Pessoal, eu tenho uma semente germinando aqui com a bandeja que eu quero mostrar pra vocês. A bandeja acabou, gente, sendo pequena pra essa semente. Mas, como eu quero mostrar, eu vou tirar ela daqui. Eu vou tentar tirar ela, gente. Eu vou tentar tirar ela, gente. Pessoal, ó, aqui está a prova. Ó, quanta de raiz ela teve aqui, ó, nessa bandeja. Semente do jambo, ó. Ela vai soltar aqui uns dois brotos. Eu tirei aqui pra mostrar pra vocês. Mas, ó, mas eu vou devolver ela lá. Então, aqui está a prova da nossa germinação do jambo. Pessoal, então, essa semente aqui, ó, está com 20 dias de germinação. Eu rego duas vezes ao dia. Pra manter elas úmidas. Aqui é uma bandeja que eu fiz com várias mudinhas, ó. Tem aqui, gente, isso aqui é um pé de grão de bico. Que eu nunca vi um pé de grão de bico. Eu resolvi plantar e eu tenho dois pezinhos aqui. Aqui é a bandeja das sementeiras que estão nascendo, ó. Estão todas germinando aqui as sementes da temor e da pinha. Pessoal, aqui os cajus amarelos já estão nascendo. Eu vim mostrar pra vocês as sete mudinhas que eu plantei, ó. Todas estão nascendo. Ó, essa daqui já está rachando até. Com essa daqui. Essa daqui resolveu sair primeiro. Puxar ela aqui. Olha o tamanho dessa. Tá saindo com toda a força. Porque essa terra que tá bem estercada, bem adubada, com esterco de galinha. Tá pequenininho o pote, mas é pra ela não ficar com a raiz muito grande, né. Então é isso. Já estão nascendo aqui os meus cajus amarelos. Oi, pessoal. Voltei para mostrar pra vocês as mudinhas de pinha e de atemoia que eu estou fazendo. E as de caju. Hoje faz exatamente 30 dias que eu coloquei essas sementes pra germinar. As que germinaram primeiro já estão assim, ó. Saindo já a quinta folhinha, né. Só que as duas primeiras estão grudadas ainda. Algumas já estão saindo assim, ó. As folhinhas. Umas saem o primeiro, né. As outras ainda estão germinando. Mas tem 30 dias que foram colocadas aqui essas sementes. Pra germinar. Olha como elas estão. Não nasceram todas no mesmo dia. Estão nascendo assim. Algumas primeiras, né. Outras devem ser também em modo de irrigação. Que às vezes uma pegou mais umidade e germinou mais rápido, né. Mas elas estão assim, ó. Nascendo. Aqui são as pinhas. Gente, falam que demora 5 dias de diferença uma da outra pra germinar. Pra nascer. Mas aqui, ó. Na minha região é quente. Elas estão nascendo tudo igual. Tudo no mesmo prazo, assim. E aqui é uma muda de... Aquele... Xambo roxo. Eu coloquei aqui a semente. Ela coube aqui. Eu coloquei. Ela nasceu já também. E aqui eu coloquei umas sementinhas de funcho. Pra nascer. E nasceu também. Então, o que eu queria mostrar pra vocês. Tá com 30 dias. Essas sementeiras aqui, ó. Essas mudinhas de pinha. E as de atemoia. E aqui também está com 30 dias. As minhas mudinhas de caju amarelo. Gente, como nasce rapidinho. Olha o tamanho que elas estão. O caju, gente, a partir de uma semana já tá germinando. Então, aqui, ó. Tá com 30 dias já essas mudinhas. Olha como elas cresceram de uma semana pra outra. Desenvolveu muito rápido. Tá bem grande já as folhinhas. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Essas aqui, daqui uns dias, já pode levar pra um local de plantio. Só que aqui na minha região, tá? É época de seca agora. Então, tem que esperar começar as chuvas pra levar ela pra um local definitivo. Ou então, fazer o modo de irrigação, né? Porque se plantar ela direto no solo e não regar, elas não vão prosperar. Vão morrer. Porque tá muito seco aqui. E aqui, essas aqui, a gente vai esperar mais uns dias. Pra também tá tirando da bandeja, né? Colocando em um potinho maior. Porque eu acho que não vai dar pra plantar ela muito rápido também, por causa que tá seco. Eu coloquei nas bandejas pra fazer aqui essa experiência, né? Da quantos dias iam nascer. E nascer. Tão ficando aí, ó, bonitinha. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Que é importante pra nós o seu comentário também na descrição. Deixa aí o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.